Vamos conferir agora como está a vacinação no Brasil? Os números estão aqui no telão. Olha, o Ministério da Saúde já distribuiu até agora 82.891.485 doses de vacinas contra a Covid-19. As doses aplicadas ultrapassam aí 50.308.000. As pessoas vacinadas com a primeira dose ultrapassam 34.092.000. E as pessoas que tomaram as duas doses da vacina ultrapassam 16.215.000. Todas essas informações você pode encontrar no site localizassus.saúde.gov.br.